E você já ouviu falar de Ironman? Não tem nada a ver com super-herói não, mas é um evento que reúne pessoas bem resistentes e vai ser aqui em Foz. O maior evento de triatlo do mundo será pela primeira vez binacional. O famoso Ironman possui cinco provas no Brasil durante o ano e dessa vez o percurso que reúne natação, ciclismo e corrida será todo dentro da usina de Itaipu. Esperamos que essa prova se consolide como uma das mais importantes do Ironman mundial, que se fixe no calendário para que aconteça este ano, em 2016, em 2017. É uma prova que exige muito dos atletas, é um percurso difícil aqui dentro de Itaipu, tem muitas subidas e descidas. E a avaliação que nós tivemos no ano passado, pelo menos do circuito parcial, porque a prova não aconteceu totalmente dentro de Itaipu, é que os atletas aprovaram muito a parte da prova que acontecia dentro de Itaipu. Para começar, os atletas precisarão ladar quase dois quilômetros no lago paraguaio do lago de Itaipu. Em seguida, já no Brasil, percorrerão cerca de 90 quilômetros de bicicleta, passando por pontos turísticos da usina e, para finalizar, 21 quilômetros de corrida. O evento deve movimentar a cidade. As inscrições dos mil triatletas se encerraram rapidamente. A previsão é de que aproximadamente 5 mil pessoas visitem a região da Tríplice Fronteira. Movimenta a família inteira e os amigos dos atletas. A estimativa é que cada atleta atraia pelo menos quatro pessoas que venham junto para acompanhar o seu desempenho na prova. Isso movimenta o transporte aéreo, movimenta a hotelaria, movimenta a gastronomia, o receptivo turístico, toda a cadeia produtiva do turismo. No lançamento do evento nesta sexta-feira, a ministra do Turismo no Paraguai declarou a prova como um interesse turístico do Mercosul e falou sobre a parceria entre os dois países para a realização do Ironman. O outro é muito importante porque o Paraguai foi e será, inclusive agora mesmo com o desafio Guarani, o Dakar Series em nosso país atualmente, e será escenário deste tipo de eventos. Assim que agradecemos ao ITPUB nacional de poder ser, de que o Paraguai seja partícipe deste grande evento internacional e sabemos que não será o único. Dos mil atletas que realizarem o percurso completo, 35 estarão classificados para participar do Mundial, que será no ano que vem na Austrália.